Atenção motoristas de Erechim e da região do Alto Uruguai, nesta segunda-feira a ampliação da área azul do estacionamento rotativo de Erechim entra em funcionamento e a cobrança começará a ser efetivada. Por isso, a partir das nove da manhã, o supervisor da empresa Estacione, concessionária responsável por administrar o serviço em Erechim, Valdecir Antônio Pereira, estará ao vivo na TV Bom Dia. Ele responderá a dúvidas e também falará da nova área atingida. Participe deixando suas perguntas nos comentários, ao vivo, nesta segunda-feira, às nove da manhã, na TV Bom Dia. Participe deixando suas perguntas nos comentários, ao vivo, nesta segunda-feira, às nove da manhã, na TV Bom Dia.